Festejar os 90 anos do Partido Comunista do Brasil significa, em primeiro lugar, festejar as lutas do povo brasileiro e as conquistas do povo brasileiro. Ao longo dessas nove décadas, o partido deu uma contribuição imensa na luta pela democracia, pelo progresso social, pela independência nacional. Então, eu afirmo que o aniversário do partido é uma data não só dos comunistas, mas de todo o povo brasileiro. E nós festejamos este aniversário convictos de que o partido continuará em todas as lutas, em prol do socialismo no Brasil, em defesa dos direitos do povo e dos trabalhadores brasileiros, pela consolidação da democracia e em defesa da soberania nacional de nosso país, contra as classes dominantes retrógradas e o imperialismo estadunidense e seus aliados que querem oprimir o nosso povo.